Bem-vindas ao meu canal Os Caprichos da Lu. Hoje eu tô mostrando pra vocês a segunda aula da série Mesa Posta. E hoje nós vamos aprender a fazer este guardanapo. Na verdade, este guardanapo é um guardanapo duplo. Ele tem um menor e um maior. E vocês vão aprender a fazer esse guardanapo de canto mitrado. Pro guardanapo maior, de 50 centímetros, eu faço uma barra aqui de 3 centímetros. E eu corto a beirada aqui, ó. Onde fica o risco aqui, onde fica o risco aqui, eu corto na diagonal. Eu faço isso nas quatro voltas. No menor, que eu cortei de 35, eu faço de 2 centímetros. Aqui, a barra vai ficar de 1 centímetro e meio, e no verde, que é o menor, vai ficar de 1 centímetro. Então, eu sempre vou cortar o tamanho do dobro da barra que eu quero. Se eu quiser um guardanapo muito maior, com barra maior, eu tenho que cortar um guardanapo maior, de 52, 54 centímetros, senão ele vai ficar muito pequeno. Aí, como que eu faço pra dobrar? Pra dar o canto mitrado? Eu, esse guardanapo é branco, e como eu risquei em preto na caneta que sai com o ferro, eu vou mostrar pra vocês, vamos ver se dá pra ver. Ó, vazado aqui, o risco tá aqui e aqui. E eu vou alinhar com o risco de cima. Percebe, ó? O risco e o risco. Aí, eu vou... passa. Ok? Tá passado. Agora, eu vou dobrar aqui, fazendo 1 centímetro e meio, e vou passar a barra toda. Ó, conforme vai passando, vai saindo o risco. Eu vou até o final aqui. Este lado aqui, eu já fiz o canto. Ó. E agora, perceba que a hora que eu dobrar a segunda vez, fica o canto mitrado. Aqui. Eu gosto de passar da direita pra esquerda. Ó. Dobro a segunda vez. Este lado aqui, eu não fiz ainda, né? Mas, ó. Eu dobro aqui. Olha este lado aqui. Deixa eu puxar aqui. Pra eu não mexer na câmera. E ficou o canto mitrado. O canto mitrado é no avesso. O direito, ele fica só retinho assim. Tá bom? Então, eu vou passar as quatro voltas. Os verdes, eu já passei. E depois, eu vou mostrar pra vocês a costura, do verde e do branco. E depois, como que eu monto os guardanapos na agola. Eu mostrei pra vocês o jeito que eu passo. Um tecido bem passado, não precisa muito de alfinete. Se você quiser, por segurança, alfinetar a pontinha, o canto mitrado, pra ele não sair do lugar. Ou colocar um clipezinho aqui. Aí, ele realmente não vai sair do lugar. Você tem certeza que ele vai tá bem encontradinho. Ok? Vamos à costura. Comecei a costura, os dois dedos pra baixo da pontinha. Porque começar na pontinha não é legal. Já tem que me preocupar com o cantinho mitrado. Então, eu começo um pouquinho pra baixo, faço a volta toda e acabo aqui. Ó, este aqui é o lado direito. Eu costurei com a mesma cor. E aqui é o avesso. Aqui, a hora que eu passar agora com o ferro, acaba de assentar o cantinho mitrado. Tá bom? E é isso. Ó, como se fosse uma costurinha de segurança aqui. Eu aumento o ponto. Eu geralmente costuro em três. A maior parte dos meus trabalhos são em... Eu costuro em três. Pra fazer o guardanapo, eu subo pra três e meio. Ó, o ponto fica mais bonito. Com três fica muito apertadinho. Pro guardanapo não tem necessidade. Porque não vai sofrer pressão, carregar peso, nada disso. Torcer. Então, pode ser com três e meio que fica bonitinho também. Misturar o guardanapo branco. Eu não vou colocar clips na ponta. Ele tá bem vincado, né? Que eu passei. E eu não vou colocar o clips na ponta. Então, ó, eu viro aqui, deixo uns dois, três dedos aqui da beirada. Não tem problema aqui se não tá bem dobrado. Ponho. Vou virar a câmera aqui. Ponho aqui na máquina. E vou costurar bem na beiradinha. E conforme eu vou costurando, eu vou ajeitando a costura aqui. Ó. E vou fazer a volta. Prontos. Ó. A barra do branco. E a barra do verde. Tô pondo na vez pra vocês verem. Porque como eu costurei com a mesma cor, fica mais difícil de ver. Ó. Uma barra de um centímetro e meio e uma barra de um centímetro. Esse aqui eu fiz uma barrinha menor, porque o guardanapo é menor. Então, como que eu monto? Eu abro um quadrado aqui. Aí, eu ponho o outro em cima. E puxo aqui, ó, o meio. E aí, eu uso essas argolinhas. Tem gente que decora essas argolas, põe flor, tudo mais. Mas como essa é uma proposta, é uma proposta já de dois guardanapos. O suplá, ele é estampado, né? Tem mais coisas na mesa estampadas. Eu vou usar uma argolinha simples. Essa argola é a argola de cortina, tá? De madeira, tem várias cores, tem de plástico. Eu gosto, eu sempre compro essa madeira clarinha, porque eu acho que combina com qualquer coisa. Olha que bacana. Dá pra fazer diferente também. Dá pra colocar... Colocar um aqui e o outro com a ponta desencontrada. Ó. Também vem aqui no meio. E puxa. Olha que legal que fica. Aí, é só põe em cima do prato que tá em cima do suplá. Bacana, né? Gostou? Dá um joinha no vídeo. Me segue por aqui. Me segue também nas minhas redes sociais. Link na descrição. Instagram, Facebook, Pinterest. Ou só dá uma busca. Os Caprichos da Lu. Hashtag oscaprichos da Lu. Também vocês vão ver muita coisa que eu já fiz. Até o próximo vídeo, gente. Um beijo. Tchau. Tchau.